Fala galera, estamos aqui na feira de cavalos de Belo Jardim Começando aqui a filmagem Hoje que é dia 2 de maio de 2022 O rapaz está com um cavalo aqui, bonito demais Vamos perguntar ele aqui o preço, tudo direitinho a respeito do cavalo Tudo bom irmão? Como é seu nome? Ele é Nilce O senhor é daqui de Belo Jardim mesmo? E esse cavalo aí, quanto é? 12 mil 12 mil Cavalo de vaquejada Já dá umas quedinhas no boi, bonito demais 6 anos de idade Pessoal, bonito demais Bonito, bonito de verdade O senhor tem telefone para contato? Alguém quiser ligar para comprar o cavalo? Só aqui na feira mesmo Valeu, obrigado Deus abençoe, valeu Ó pessoal, feira de cavalos aqui do Belo Jardim Bastante gente na feira Feira bastante movimentada Fazia tempo que eu via a feira do jeito que está hoje E vamos ver aqui como é que está E aí, beleza? Menino de San Herói de Zalem Vamos procurar saber o preço dos animais Pessoal Ó pessoal, tem uma suporta aqui Mansa de Sela 1.500 reais Pessoal não tem telefone para contato não Vou mostrar outra ali Ver se viu Os animais do seu bastãozinho Onde vai Vamos lá, dá cortão Tudo bom? Trouxe essa o que de bom hoje? Vamos mostrar? Vamos lá pessoal Vou dar uma pausazinha aqui Ó pessoal O Joelso aqui Diz aí Joelso, o que é que tu tem? Essa por aqui, isso aí muda Essa outra baixeira Pou de carroça Tem esse cavalinho de campo E os preços? Aqui, essa é vai Essa é mil Essa é mil e quinhentos Esse cavalinho é É mil e quinhentos também Mil e quinhentos o cavalinho também Tem um calipono aqui O calipono é dois mil Dois mil punezinhos, né? É, esse pontinho aí Agora eu pongo numa carroça aí Um monte de carroça aí É, alô Novinho, né? É, tem um calipono Para ter as carrogadas Telefone Tenho Só na feira, né? É Lhe esperei lá em Xanaró Toda vez você Eu fui naquele Cheguei meio tarde Fui na calcada Nos arrebados Foi, né? Foi Beleza, valeu a eles Valeu Fica com Deus Só tem oitinha para falar Vamos ver ali, pessoal Se a gente ver os animais Seu bastiãozinho Estou aqui com esse senhor Como é o nome do senhor? Azusa Azusa Cordeiro Azusa Cordeiro O senhor daqui da Jardim É Quanto é essa bichinha? Oitocentos Oitocentos reais E idade? Tem ideia da idade dela? Quanto mês Quanto mês Novinho, novinho Já está dizendo o cara ali do som O senhor tem telefone Para contato, não? Algum número que o pessoal possa ligar? Tem não, hein? Só na feira mesmo Valeu, obrigado, viu? É o véi É o véi, pessoal O véi daqui do Belo Jardim Esse cavalo de pão está de quanto? Quatro mil Estou pedindo Quatro mil Ele é bom de que? Diz que é bom de esteira Mas não muda de nada É um cavalo de esteira Quatro mil Tem ideia de idade dele? O pessoal sempre pergunta a idade dele Eu falo aí de uns doze anos Doze anos de idade Aqui é teu também, véi? Esses outros? Não, não Ele bastãozinho, hein? Tu sabe o preço? Senhor, senhor Bastãozinho está fazendo um negócio ali com a senhora Valeu, obrigado, viu? Esse outro aqui é seu também, não? Não Não, esse é uma mania de venda não De venda não É só para passear mesmo aqui, não? Ali na frente, pessoal Feira de gado E aí? Tu sabe o preço desse cavalo de bastãozinho? Pois é isso, pessoal Seu bastãozinho está fazendo um negócio ali Acho que não vai dar para saber o preço dele, não Usando mais dele Sabe o preço? Quanto? Quatrocento, né? Olha, pessoal Quatrocento reais E quinhentos o maior Vamos lá, mostrar mais ali Olha aí, pessoal A senhora aqui fazendo negociação com o seu bastião Esse aqui, ó A senhora está querendo trocar o que com ele? Posso filmar? Uma negociação aí, pessoal Só você não fala nada E você me dá quinhentos reais E acabou o papo Olha, pessoal A negociação está acirrada aí, ó Só uma foi setecentos A outra foi pra mim Ah, essa foi Não foi não, meu filho Foi não comprar vocês A facada Eita A senhora compra e vende também, hein? Às vezes é É Olha aí, pessoal Negociação entre pessoas que comercializam animais Pois é isso, pessoal Encerrando aqui mais uma feira de Cavalos de Belo Jardim Um forte abraço a todos Chegou até aqui Curta, comente, compartilhe Deixa aí o like Ou o dislike se não gostou E se não for inscrito, pessoal Então inscreva-se aí no nosso canal Pra fortalecer Beleza? Um forte abraço Fiquem com Deus Um forte abraço a todos Obrigado Um forte abraço a todos Queza E aí Obrigado.